Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta noite de sexta-feira Queremos com o salmista rezar A vós clamo, Senhor, sem cessar Todo dia e de noite se eleva Até vós, meu gemido Nós clamamos a Deus em todos os momentos do dia E especialmente nesta noite Que chegue até o coração de Deus A nossa voz, a nossa súplica E também nossa ação de graças Unidos na mesma fé e esperança Nesta oração da noite Nós queremos rezar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite e nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Vamos agora, nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Escutar a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Pedro Capítulo 4 Versículos de 15 a 19 Nenhum de vós sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou intrigante Se, porém, alguém sofrer por ser cristão Não se envergonhe Antes, glorifique a Deus por este nome Pois chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus Ora, se começa por nós Qual será o fim dos que não creem ao Evangelho de Deus? Se mal consegue salvar-se o justo Que fim levará o ímpio e pecador? Assim, pois, os que sofrem segundo a vontade de Deus Entreguem suas vidas ao Criador Que é fiel na prática do bem Palavra do Senhor Graças a Deus São Pedro nos indica que o caminho da salvação Nos é possível por Jesus Mas exige de nós sofrimentos E até mesmo seremos envergonhados em certas circunstâncias Por causa do nome de Cristo Mas isto deve ser motivo de alegria Porque nós somos fortalecidos por Cristo E nos unimos ao seu sofrimento Tudo isto em vista da salvação Existe o justo e o ímpio, segundo São Pedro O justo é aquele que enxerga a vida com os olhos espirituais Que ele sabe que está passando por este mundo Mesmo diante da tribulação Mas os seus olhos estão fixos na esperança eterna Estão fixos nas realidades eternas guardadas em Cristo Agora o ímpio é aquele que vive cego Às coisas espirituais E tem olhos apenas às coisas deste mundo Passageiras e materiais Somos chamados a viver como os justos Como os santos Somos chamados a uma vida de entrega total Com os olhos fixos na bem-aventurança eterna Na felicidade eterna Que a esperança cristã nos guarda e nos reserva Não podemos viver acorrentados e cegos a estas realidades Temos de estar com os olhos abertos Os olhos espirituais abertos para Deus Cuidado Porque às vezes no mundo há falsos caminhos Há coisas que nos enganam Nós pensamos ser o caminho correto Mas não é E São Pedro nos pede Que nós alcancemos esta salvação Que Deus concede aos justos É triste o ímpio Que tenha permanecido em sua iniquidade E não tenha aceitado a Jesus A fé e a salvação Que não seja este o nosso destino Mas que ao contrário Sejamos pessoas que decidiram Pela vida da graça Que decidiram por uma vida santa E não por uma vida de mais ou menos da nossa fé Mas uma vida que vale a pena E que no final No último suspiro Eu olhe para trás e diga Senhor Obrigado por tudo E estou pronto para vós Porque vós me fortaleceste Com a sua graça Ao final deste dia Peçamos ao Senhor Que nos dê a graça De olharmos para a nossa vida Para a nossa meta final Sempre com um olhar espiritual Se neste dia Você teve apenas Olhares materiais Olhares de iniquidade Que nós saibamos Pedir perdão E recomeçar E vós, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta sexta-feira Unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém